E aí A galera do Vasco vê que ele é só jogar bola, meu irmão. A gente tem que ir, né? O Vasco tem que ir todo mundo, né? O Vasco cair lá, a gente vai cair lá, e hoje eu vi bola. Então o Vasco é tudo, meu irmão.